Hoje nós vamos ter Bobô de Camarão, o Masterchef. Olha só o canal! Você não fala pra ninguém sair da boa vez, senão tu não quer me comer. Não bota no Face agora não, hein? Vamos comer, depois que vai comer. Depois que estiver bom, faz propaganda. É, na boa vai dar. Tenho certeza, mas não vamos anunciar não. Quatro ingredientes. Camarão, a mandioca, leite de coco, azeite doce, manteiga, alho, cebola, pimentão. Manteiga pode ser margarida, pode? Pode. Aqui Mariana, só de ficar enrolhada, já cozinhou. Oi? Deixa eu pegar uma olhada aí. Deixa eu ter um pouquinho. Deixa eu ter um pouquinho. Deixa eu ter um pouquinho. Vou tirar do gelo e já fazer. Tem aí quantos quilos? Oi? Dois quilos. Dois quilos que eu coloco. Quatro dentes de alho. Eu coloco bem errado, porque é meio quilo. É meio quilo de camarão, pra um quilo de mandioca. É. Mas eu peguei dois de cada um. Ah, dois de cada um. Aí você vai... Você vai loucando na hora de cozinhar. Ah, sim. Aí você vê se tá bom, bota mais leite de coco nele. Eu não vou comer nada, nada, nada. Para nós. Às vezes eu como uma fruta, não vou comer nada. Eu não comi. Vou comer nada. Vou comer nada. Uma frutinha. Vou comer nada. Vou colocar na feira, vou comer na feira, né? Comi um pastel na feira, com o cigarar. Vou comer um pastel. Tem 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 um Pastinho, né? Tem um pastel. Eu vou kleiner. Tem uma fruta. Tem um pastel queحizou alleen aphoria. Côniur souffre, né? Ai, oh. Uéしい sã. Não sei por que esse tipo de表示Softenittam lá no cozinhar. Não sei sobre as angústas. É onde está mais ar dispensado. O gato está cozinhando. Que gostoso, filho! Tchau! Caralho, isso é boa a pica! E, por favor, ela tá me chica. Se ele tá cozinhando, não é? Se ele tá cozinhando, não é? O que é? Que gosto? E, não, 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 não. Corta só 5 minutos. Olha, Maria, se cortar o camarão, olha lá. Não ia aparecer camarão. Ah, é, tá certo. Eu falei pra ele inteira pra cortar o camarão. O que é isso? Eu falei pra ele que depois vai falar de cortar, tá? A gente pode ensinar qualquer coisa. Eu falei, esse não vai cortar, não, Maria. Eu vou cortar tudo. Ele é doida. Pessoal, 5 minutos. Eu vou pegar uma pedi já. Agora eu vou cortar mais água pra vocês, não? Por que tá mais mágica? Não, porque a gente tem pouca água, não? Não. Ela tava cobrindo. Pessoal. Estar em uma noite do Ed, ele tá mostrando aqui. Tia, né, quando a gente morava lá? Pronto. Porque a tia dele fazia, é... Cozinha... O que é? Congelado. Congelado pra ele. Lembra? Aquele... Chegava aí, na mesma cozinha, cheio de comida, de no pronto. Cheio de potinho. É, potinho. Ele fazia aqui tudo ali. E ele cogelava. Agora ele tá cozinhando. Não é que não era, não. É, mas naquela época era eu sozinho. Ainda tava trabalhando. Aí depois chegou as crianças e já tava desse cozinheiro. Tinha que ser, porque é coisa animada não, meu. Tinha pimentão e cebola no seu ato. Agora é só pimentão e cebola. Com azeite. Só pra refogar. Refogado. Descob Beijo. Chegou. Um, est 아닙amente. Que servedia? Regiou. Um, éste. Um, um, éste, não é? Escolhe aqui. Que vai ter, não é? Meu... Te coloquei. Quem é? O quê? É, que eu ir a... Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Pimenta. 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 Pimenta.